A gente, jogador, fica difícil treinando, mas a gente não pode fazer nada, é só aguardar. É ruim, a dedicação tem um pouco mais, a gente tá focado aí, se a gente quiser começar o campeonato domingo, a gente tem que estrear pra cá direito. Olha, o time tem treinado muito bem, uma dedicação impressionante, ou seja, não perdeu aquela motivação. É verdade, mas o importante é isso, né cara, a qualquer momento quando começar o campeonato, então a gente tá bastante focado nisso. Se começar o domingo, o Santa Cruz já tá mais do que pronto pra poder alcançar os três pontos e começar bem a SLC? Do meu ponto de vista, tá, né, acho que não tem lutado em nada, continua o mesmo trabalho, acho que tá todo mundo focado, acho que tá melhor ainda, todo mundo tá querendo começar a SLC desde hoje, mas quando eu começava aí, todo mundo tava muito bem.